Embora a gente tenha ainda na quarta-feira, mas aí tem o assunto de quarta-feira. Vamos lá então. Quais são as medidas socioeducativas? Eu costumo brincar assim, uma forma de guardar é o 2-2-2. São três conjuntos aí, tem um sétimo ali que são as medidas de proteção. Veja, por que 2-2-2? Os dois primeiros, é uma ação feita lá na vara da infância e juventude. É uma sentença ali do juiz, mas vamos entender. A primeira medida socioeducativa é a advertência. O que é advertência? Quando a gente pega o artigo do ECA, está dizendo assim, é admoestação verbal. O que é admoestação verbal? É uma bronca. Ninguém vai dizer assim, olha, adolescente, porque você cometeu o ato infracional, você está recebendo uma advertência. Não é assim que é falado, não é? Então, é dado uma bronca. Só que o detalhe, ele tem um impacto importante, porque ele faz o percurso que a gente vai apresentar aí agora para vocês. O fato de ele ter a medida, ter que fazer o BO, ter que falar com o promotor, ter que esperar a audiência, ter audiência com o juiz. E mesmo que nessa audiência a sentença seja uma advertência, ele passou pelo processo. Então, é uma medida socioeducativa, sim, importante. Mas também acaba ali, deu advertência, a família é orientada, o adolescente é orientado no sentido de que se ele infracionar de novo, jamais ele vai ter de novo uma advertência. Então, é orientado nesse sentido. O segundo é a obrigação de reparar o dano. Então, se ele pichou o muro, vai lá limpar o muro. Se ele quebrou o vidro, vai lá trocar o vidro. Se ele furtou a bicicleta, vai devolver a bicicleta. Agora, se ele furtou a galinha para fazer a canja, não vai ter mais jeito. No sentido de que o segundo, também, ele tem que depois, ele e a família junto, mostrar que ele reparou aquele dano. Então, as duas primeiras medidas socioeducativas, vamos dizer a seguinte, aqui entre aspas, morre ali no judiciário. As duas próximas, ela foi municipalizada. Então, cabe ao município a aplicação dessas medidas, que pode ser em parceria, mas cabe ao município fazer isso e estar dentro da política da assistência social, como a medida, como a proteção especial, de média complexidade, que é a PSC, que é a Prestação de Serviço à Comunidade, e LA, que é a Liberdade Assistida. Essas duas medidas, o adolescente vai até um local definido, para onde que é que ele cumpre essa medida, lá tem os profissionais, em geral, assistente social, psicólogo, pedagogo, em algumas regiões, outros profissionais também, e que aí ele vai, a PSC, em geral, ele vai ser preparado para depois ele prestar serviço à comunidade. E aí, é prestação de serviço à comunidade mesmo, no sentido socioeducativo, e não no sentido vexatório. Então, um dos programas que eu achei bem interessante, que eu vi, foi no NAI, no Núcleo de Atendimento Integrado em São Carlos, que era o adolescente. Ele chega, sempre as medidas socioeducativas, a partir de PSC, são seis meses. Então, no primeiro mês, ele recebe um curso, por exemplo, de contador de história. E, nos outros cinco meses, ele vai contar a história. Então, ele vai para a creche, ele vai para o asilo, para a instituição de acolhida de idosos, longa permanência, nos serviços de convivência, enfim, ele vai ser um contador de história. Isso é bem interessante. De ele ter algum curso específico, que depois ele presta serviço daquele curso que ele aprendeu. Então, essa é uma PSC interessante. E liberdade assistida, ele vai ter uma frequência maior de ida a esse serviço. E aonde é feito o PIA com ele também, que é o Plano Individual de Atendimento. E que vai verificar aonde que ele está na escola, se parou na escola, a inclusão dele na escola. A idade dele, se ele pode ser incluído em programas de arte e educação, de preparação para o mercado de trabalho, enfim. Enfim, a LA tem esse viés de ter trabalho em grupos, de poder fazer atividades culturais, de poder ir assistir um filme e vem debater, de ter o atendimento individual, de ter o atendimento grupal, de ter o trabalho social com as famílias. Este que é a ideia de um bom atendimento em LA e PSC. Que é de responsabilidade da política em âmbito municipal. As outras dois conjuntos, então veja, os dois primeiros, lá no judiciário. Resolve lá. Os dois seguintes, é de âmbito municipal, e é a secretaria que cuida da política de assistência social, que é a gestora disso. E as duas próximas, que é a inserção em regime de semiliberdade, e internação em estabelecimento educacional, então, essa é de uma responsabilidade do âmbito estadual. E no estado de São Paulo, portanto, da Fundação Casa. Veja, as que eu sei que estão estudando para concurso, vai uma dica. Em geral, a gente fala ali de semiliberdade. E veja, não é só semiliberdade, é inserção em regime de semiliberdade. Esse é o nome da medida sócio-educativa. E a outra, a gente fala que ele está na medida de internação. Que a gente abrevia, mas o termo correto é internação e estabelecimento educacional. Então, essas duas medidas, é de responsabilidade no estado de São Paulo, é da Fundação Casa. Então, o semiliberdade, ele fica na Fundação Casa, dorme lá, enfim, mas ele pode continuar trabalhando, se ele estiver trabalhando, vai para a escola, ele pode fazer trabalhos fora, ser incluído em programas de preparação do mercado de trabalho, ou de arte e educação, fora da unidade da Fundação Casa. Mas tem o horário certinho para voltar, se não dá descumprimento da medida. E a internação aí já não. Aí, então, tanto semiliberdade como internação, falando da política da assistência social, é uma medida de proteção de alta complexidade. porque ele está fora da convivência familiar. A internação aí é trancafiada mesmo. Então, tudo é lá. Lá tem a escola, a professora que vai ensinar, enfim. Lá dentro tem a escola e ele vai ser inserido na série que ele estava na escola aqui fora. E aquela história, vai ser trancafiado, tem a equipe que acompanha, tem as atividades lá, tem as atividades de preparação para o mercado de trabalho, enfim, aí é uma privação da liberdade mesmo. Todas essas medidas, ela é, como eu disse, seis meses, tem a equipe que acompanha e que tem que fazer o relatório, o laudo psicossocial que encaminha para o juiz, e aí existe a progressão da medida sócio-educativa. Nenhum menino vai entrar na internação e vai sair já livre. Em geral, da internação, ele vai para o semi-liberdade ou para a LA, dependendo de como foi o relatório, como ele se desenvolveu, como ele se inseriu ali nas propostas feitas pela equipe, como foi o PIA, como isso foi sendo desenvolvido. E aí vai para a liberdade assistida, enfim. Agora, a sétima é qualquer uma das previstas de 1 a 5 do 101. O 101 a gente acabou de ver, que são as medidas protetivas. Então, para o adolescente, que comete ato inflacional, também tem as medidas protetivas. Que aí vocês olham lá, de 1 a 6, é toda aquela que eu falo que tem que ser providenciada antes de mandar a criança e o adolescente para a medida de internação. Mas nós vamos voltar ao final, nesse slide, só para relembrar. Mas vamos ver como é o percurso. Veja, quando eu brinquei com vocês, quem não cometeu ato infracional aqui, o detalhe é que o ato infracional vai ser apreendido ao adolescente que esteve em flagrante delito. Então, ele tem que ser pego cometendo o ato infracional. E, sendo infragante de ato infracional, ele tem dois caminhos. Um caminho é quando ele comete o ato infracional mediante violência ou grave ameaça. Então, um ato infracional grave. Ou ele pode cometer um ato infracional sem violência ou grave ameaça. Então, não foi um ato infracional grave. Esse, geralmente, ato infracional sem violência e grave ameaça, ele vai, todos eles, tanto o que foi um ato infracional grave e o não, eles vão ter que ir fazer o boletim circunstanciado. Então, quem que vai fazer isso? Quem tem a responsabilidade da autoridade policial. Então, vai lá fazer o BO. Fez o BO, aquele que cometeu o ato infracional com grave ameaça, ele vai ser encaminhado já direto para o Ministério Público. Nós estamos falando de São Paulo Capital. Em São Paulo Capital, a gente tem as quatro varas especiais, que só trata, só cuida dos adolescentes autores de prática infracional. E existe plantão do Ministério Público. Então, dependendo do horário que for, vai ser encaminhado lá pela autoridade policial. Na delegacia vai ser chamada a família, e a família vai acompanhar, mas ele não é liberado. Quando ele comete ato infracional sem ser com grave ameaça, vai ser feito, vai ser chamado a família, e a família se compromete, em um determinado momento, o que vai ser definido ali, a levar para a oitiva com o promotor público. É uma oitiva, vai ser escutado pelo promotor público, porque não é uma audiência. A audiência é quando há o juiz, o promotor e tudo mais. Então, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público, para o promotor público. O que é a promotoria pública? Qual é a função da promotoria pública? O promotor é o doutor da sociedade, vamos dizer, que é o termo mais popular que se fala. Porque, quando o adolescente comete um ato infracional, aquela pessoa que foi vítima, não é só ela que é vítima, parte do princípio que a sociedade toda está vítima daquela situação. Então, o promotor tem esse papel de proteger a sociedade. Então, portanto, pense naquela situação que a gente vê nos filmes americanos, que tem o advogado de defesa e o que acusa. Então, aqui fica nessa história, que o promotor está defendendo a sociedade. Portanto, ele tem aquela questão de ser o que vai querer uma pena, uma medida sócio-educativa mais severa para o adolescente. E vai ter o advogado de defesa do adolescente. Mas, aqui, a gente está falando do promotor da infância e juventude. Que ele tem ali esse papel de defender a sociedade, mas ele está aplicando uma lei que é de proteção integral a toda criança e adolescente. Então, isso também é um pré-requisito para ele analisar e avaliar na hora que ele está escutando o adolescente com a sua família. Então, ele indo para o promotor público, para o Ministério Público, o promotor, isso é uma síntese de vários artigos do ECA. Aí, está lá no ECA falando o seguinte, o que o promotor pode fazer? Então, está lá no ECA que fala o seguinte, o promotor pode olhar aquele boletim de ocorrência e verificar o seguinte, gente, isso daqui não caracteriza um ato infracional. E ele olha e fala isso aqui, não, vou promover o arquivamento dessa notificação aqui, desse BO. Porque tem isso também, né? Porque tem, pode acontecer assim, menino, toma seu prumo, senão eu vou te mandar para o Febem. Não tem isso? Não? Não, né? Acho que não, né? Então, pode acontecer de chegar ali e o promotor verificar e dizer assim, não, isso não caracteriza um ato infracional e eu vou, então, promover o arquivamento. É uma atribuição do Ministério Público. Isso vai passar depois para o juiz lá na frente, concordar ou não, e pode haver que ele não concorde, mas, em geral, vai haver uma anuência. Outro procedimento é conceder a remissão. O que é remissão? Perdão. Então, o promotor escuta o menino, lê o boletim de ocorrência, escuta o menino, escuta a mãe, e diz o seguinte, você cometeu esse ato infracional. Estou vendo que a família está aí, que você foi lá na onda do colega, então eu vou te perdoar. Então, ele tem uma remissão. Mas não é assim bonitinho que eu estou dizendo, não? Não é? E, mesmo assim, ele fica, aqui na Vale Especial, ele ganha um processinho de capa verde. Aquilo são os remidos, são os que foram perdoados. mas ele já fica constando ali que ele passou. E a maior parte é o seguinte, ele vai representar a autoridade judiciária para aplicação da medida sócio-educativa. Por que ele vai representar? Porque quem nos representa é um advogado perante a justiça, não é? E ele não é o juiz, o advogado do povo? Então, ele representa, nos representa, para o juiz, para que o juiz, na audiência, avalie e veja qual a aplicação de medida sócio-educativa. E ele vai sugerir qual ele quer. O promotor. Tá bom? Então, o promotor pode fazer três ações. Arquiva. Ou perdoa. Ou manda seguir o processo para poder definir qual a medida sócio-educativa. Ok? Quando vai ser representada a autoridade judiciária, aí, de novo, os dois caminhos. O menino que cometeu, o menino é a minha forma de falar da adolescente e do adolescente que cometeu o ato infracional. Então, aquele que cometeu com grave ameaça, ele não vai voltar para casa. Ele vai ficar em uma unidade provisória, aguardando audiência. Hoje, eu não me lembro mais como é o termo dessa... Antes era o AP. Que era a unidade provisória. Hoje, tem outra nomenclatura, me perdoem, que eu não estou lembrada. Mas, ele fica em uma unidade, aguardando a audiência. Porque não fala lá com o promotor e na sequência, audiência. A audiência tem uma sequência que vai acontecer. Então, ele vai ficar lá, aguardando. O ECA manda definir que este prazo de espera é até de 45 dias. Eu só queria dizer para vocês o seguinte. Na minha pesquisa no mestrado, eu não pesquisei o menino, mas eu pesquisei o processo. Aleatoriamente, de um período a período, eu sorteei aleatoriamente tantos processos e fui vendo o andar daquele processo. Então, teve um processo que o menino ficou lá 30 e poucos dias e que, quando teve a segunda audiência, teve a primeira audiência, não ficou tudo esclarecido. Aí, o juiz entendeu que precisava dar uma segunda audiência e chamar as testemunhas e a vítima ali. E ela olhou o menino e disse assim, não foi ele. Era um furto, de carro, quebrou vidro, enfim. Ele falou assim, não foi esse. E que aí foi mostrando as outras testemunhas, enfim, que realmente não era o menino. Então, está lá, corre para lá, não sei o que, corre o menino, pegou o menino e, enfim, isso acontece. Então, veja, ele ficou 30 e poucos dias em uma unidade provisória e não foi ele que cometeu o ato infracional. Isso porque sortiei aleatoriamente em um processo. E outra coisa que apareceu também na pesquisa é que tem menino que fica muito mais do que 45 dias pelo volume, pela quantidade de processo e que não dá conta desses 45 dias, dependendo do período que a gente está dizendo, de chegar para a audiência. Então, ele fica na medida provisória que hoje tem feito uma proposta diferente, mas antigamente não tinha nenhum tipo de trabalho. Eram aquelas unidades que se tinha grande denúncia porque eles ficavam sentadinhos lá no pátio, um do ladinho do outro, sem poder se comunicar, para eu não combinar com o colega aqui, que infracionou comigo, o que a gente vai dizer na audiência. Então, nem poder dialogar poderiam. Então, hoje já tem uma proposta diferente essas unidades provisórias. mas, veja, o menino que cometeu o ato infracional sem grave ameaça, ele vai aguardar a audiência em casa. Então, ele recebe a notificação de quando é a audiência e vai ter a audiência. Veja, quem já assistiu o filme O Juízo? Então, marca aí. Ah, lá tem uma que assistiu. Então, é assim, dois filmes que vocês têm que assistir. O Contador de História e O Juízo. O Juízo é um documentário. Tanto os dois filmes, a gente acessa hoje facinho na internet. O Juízo está lá, disposto na internet. É um filme que foi feito no Rio de Janeiro e que é um filme, é um documentário, na verdade. A juíza é a juíza mesmo, o promotor é o promotor mesmo, os meninos são os meninos mesmo. Só que esperar, aguardar eles completarem a idade para depois poder liberar o filme. porque, pelo próprio ECA, eles não poderiam estar aparecendo ali. Mas aí vocês vão entender um pouquinho como é essa audiência, como acontece a audiência. Então, no filme, tem as duas meninas que furtaram, o gringo, no Rio de Janeiro, tem um menino que matou o pai, que está ali, que ele era muito agredido fisicamente pelo pai. Aí, para este menino, tem duas audiências, que é chamado o irmão como testemunha. Tem a menina que fala o seguinte, a juíza libera ela da medida da internação provisória e propõe dela voltar para a família. E ela diz o seguinte para a juíza, eu vou voltar para a minha casa? Eu não quero, não. Então, é muito forte isso. E a juíza não entende, não. A juíza fala assim, eu saio daqui, porque isso é uma frescura. Então, assim, você vê o quanto que o estatuto da criança e adolescente ainda não está incorporado, na questão dos direitos, enfim, a gente verifica o quanto que o direito ao contraditório ainda é muito frágil. O que é o direito ao contraditório? É alguém que vai dizer para o menino que ele tem que ser responsabilizado, que é o promotor. E o advogado de defesa que vai dizer o seguinte, não, olha, o adolescente cometeu por causa dessa situação, olha, tem a família, tem que estar lá na escola, vai buscar um pouco essa história dele na defesa do direito da criança e do adolescente, do adolescente, que é o caso do ato infracional. E a juíza, mediante o argumento de um e do outro, vai tomar sua decisão e definir pela sentença. Então, um sempre quer alguma coisa mais dura e o outro mais leve, e aí ela vai decidir. Mas, por hora, a gente vê nas audiências, conversando sobre isso, o que seria melhor para isso. Na audiência do menino, na segunda audiência do menino que matou o pai, se mostra muito isso, eles dialogando para ver o que vai fazer, que situação que eles vão tomar, que seria melhor para o adolescente, enfim. Da juíza que vocês vão ver desde o começo, que é meio, bem diferente para falar o mínimo, nessa audiência com o menino que matou o pai, ela está mais, atenta, mais sensível, mais olhando o menino, querendo entender o contexto. É a única hora que eu acho, assim, que realmente ela se incorpora como juíza da vara da infância e juventude. Então, vale a pena, assistam, que vocês vão entender um pouco como é essa audiência e como acontece. como é que é? Não, não é não. Esse contador de história é o nosso nacional. Não é esse não. Ela está perguntando se na minha pesquisa eu cheguei a participar de audiência. participei, assim, como observadora que me autorizaram, mas não fazia parte da minha pesquisa, até porque eu era de vara de infância, da criança e adolescente. Em São Paulo é específico, no interior não é tudo junto, mas ali, como eu fui fazer a pesquisa lá na vara especial, então eu pude ver como observadora só. Não é? 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 Eu vou repetir o que ela está dizendo. Isso mesmo. E você, por que você entrou com eles? Você de onde? Ah, tá. Ela está dizendo assim, o que eu estou falando aqui e o que ela viu na audiência por isso que eu estou mostrando o juízo também. O filme e o juízo também você vai ver isso. Ah, que lindo, né? Olha, tem lá o promotor, o promotor faz isso, o juiz faz aquilo. O princípio do ECA, né? E aí você captou bem, porque assim, na hora, uma coisa é o que está no princípio do ECA, outra coisa é o que acontece de fato na realidade. Você vê o ambiente, você chega ali naquela sala de espera, tem aquele armário, a brincadeira, a minha armário, aqueles monitores, educadores da Fundação Casa enorme que fica na porta e que o menino está ali sentadinho e não pode falar nada, né? Porque senão é essa coisa que pode estar combinando que vai falar na audiência. Então, um não fala com o outro e ele fica ali observando. É um ambiente muito hóspede, é uma coisa complicada. A família ali, naquela situação, a família de adolescente autor de prática infracional não é um nada. Você vê assim que, se vai falar alguma coisa, primeiro que ela já assume que ela estava errada. É uma coisa assim, o que eu fiz que não deu certo? E todo mundo olha que não deu certo. O que o ECA fala? De quem é a responsabilidade da criança e adolescente? Da família, da sociedade e do Estado. E da comunidade. Isso mesmo. Aí, no processo, eu apontei muito isso, porque tinha muito na sentença do juiz, assim, a família não vai dar conta por isso e aquilo. Cadê a família desse adolescente? Observamos que a família não sei o que, a família não sei o que lá. E a sociedade, o Estado? Cadê? Então, assim, uma coisa é o que está lá nos fundamentos da lei que foi pensada e foi construída e tudo mais. Outra coisa é o nosso projetinho de curto prazo, 50 anos, para a gente realmente fazer isso valer. Por isso que eu indico o juízo, porque a gente vai ver o quanto que, uma coisa é o que está posto na lei e o que acontece de fato. É. Ah, lá. E o dela é mais complexo ainda, porque o adolescente não estava com a família. O adolescente estava numa instituição de acolhida e cometeu o ato infracional. Vários atos infracionais. Eita, nós. Agora, voltando aqui nas medidas socioeducativas, e este é o meu último slide de hoje, porque tem quarta-feira. Olha, de novo. Então, ele cometeu o ato infracional, vai fazer esse percurso que a gente disse e ele vai ter uma dessas medidas aqui. Sendo que essa sétima é agrupada. Então, ele pode ter a medida socioeducativa tal e vai ter uma medida de proteção. Olhem aqui comigo. Ele está em PSC e liberdade assistida. Vamos imaginar que ele está lá, nas medidas, em meio aberto. O segundo grupo de medida é considerada medida socioeducativa em meio aberto, o que significa que ele está com a família, por isso que é uma medida de média complexidade, uma proteção de média complexidade lá nos ruas. e ele está lá no PSC e LA, mas ele está com a família no seu meio ainda. O grupo que ele saiu, que ele cometeu o ato infracional, continua cometendo o ato infracional. Então, ele está em LA e PSC e cometeu o ato infracional. O que acontece com ele? De novo, o mesmo percurso. Quando chegar no promotor e o promotor vai olhar lá o BO, eita! Você está em LA e aí já se envolveu de novo? Ele vai ter uma outra LA? Não mesmo. Ou ele não cumpriu, ele descumpriu, está lá em PSC e desapareceu, e nesse meio de caminho ele cometeu um ato infracional. E aí? Não vai ter uma medida em meio aberto. Certamente vai para a medida de restrição de liberdade. Está bom? Se diz violento, o rio que tudo arrasta, mas não se dizem violentas margens que oprimem. Com isso eu fecho a minha aula, mas está aberto para perguntas, debates, questionamento. Dúvidas, Bill, não é? Não é não? Vai lá, primeira pergunta aqui, vamos lá. Fala aí que eu repito ou você quer? Meu nome é Ricardo, eu trabalho em uma instituição que recebe adolescentes em cumprimento de ato infracional. E, assim, a percepção que nós temos é que a maioria acaba, infelizmente, voltando a cometer os mesmos atos, completando 18 anos e cometendo crimes. quais são as principais falhas no processo, na sua opinião, para isso ocorrer? Mais alguém quer fazer uma pergunta para a gente ajustar aqui? Vem cá. Quer chegar mais pertinho ou não? Te alcanço. Fala lá aqui, qualquer coisa eu repito aqui. acho que está desligado, só liga, liga, liga ele. Eu queria comentar, você trouxe a questão da progressão de medida, e eu trabalho como técnico de medida sócio-educativa há algum tempo, e a gente vem discutindo essa questão dessa progressão, o adolescente está interno, e aí define que ele vem para a liberdade assistida, e a gente tem questionado que isso é uma revitimização desse adolescente. Se ele foi julgado e foi definido para ele a internação devido à gravidade do ato, o processo sócio-educativo tinha que se terminar ali naquele tempo, naquele período da internação. E o que acontece ao longo do tempo, a gente vem discutindo, é que o adolescente passa um ano, um ano e meio dentro da internação, e nada é feito enquanto equipe técnica por esse adolescente. E aí se pede, os técnicos costumam pedir que ele vá para a liberdade assistida, que indica que é o mais adequado. E a gente começa a ver que isso, primeiro isso traz um agravante, porque o adolescente que estava interno e vem para a L.A., a chance dele cumprir a L.A. adequadamente é muito mais difícil. Você tem que rebolar e bastante para convencer que ele não já deu conta da responsabilidade que ele tinha. Segundo, que a questão da internação, se você ficou um ano e meio lá dentro e nada foi feito, qual é a função? porque não é apenas refletir por que você estava privado, só para você parar para refletir o que você perdeu aqui fora. Então, a gente tem que questionar essas questões da progressão, porque os técnicos que fazem a mesma função que a gente em liberdade assistida ou em semi-liberdade não pedem a extinção ao final do processo. E aí a gente vai vendo assim, eles repassam para os técnicos de L.A. todo o trabalho que eles deviam ter feito anteriormente. Então, a família chega sem nenhum acompanhamento, sem documentação, às vezes o menino passou um ano e meio lá dentro e não foi tirado nem o RG. E aí em alguns casos específicos até tratamentos de saúde mais graves e aí como você falou que você foi pesquisando, você vai vendo situações que é em vez de proteger acaba violando, o Estado acaba violando lá dentro. Mais alguém ou vai lá? Mais uma e a gente responde esse bloquinho. Vai lá. Trabalhei na Fundação Casa e ao sair, um certo dia eu encontrei um adolescente, ele me abraçou por trás e disse que medo que eu tive porque ele tinha me ameaçado lá dentro. ele disse assim, senhora, eu estou em L.A. Eu digo, ai que bom, estou trabalhando, eu digo, ai que bom. Aí ele disse assim, a minha namorada vai ganhar neném e agora eu estou trabalhando. Eu digo, onde você está trabalhando? Ele disse, antes de eu ir para a Fundação, eu trabalhava na Biqueira. Hoje eu sou gerente da rua. Então, tem lógica o que o nosso colega acabou de falar. Entendeu? mais ela ali, ai eu vou, Deus do céu, ela vai ficar brava comigo. Vai lá, deixa ela falar, daí a gente responde. Eu quero, é feito algum trabalho em cima dessas famílias? Essa divisão que existe no Brasil, desse país tão grande, tão rico, essa divisão da sociedade, que o povo menos favorecida, que as pessoas menos favorecidas aceitam isso. é o que ela está falando agora. O menino saiu, está trabalhando na gerente da Biqueira agora. Existe, existe, é feito algum trabalho em cima disso, dessa família que acha porque é pobre, e muitas vezes a família mesmo concorda com isso. Que ela é pobre, não pode dar, aí o povo foi lá e pegou, furtou, matou, ela mesmo muitas vezes concorda com isso. Antes que vai todo mundo embora, eu queria dar uma notícia. Boa noite. Alguém daqui já fez o curso de promotora legal? Por gentileza, eu peço para que vocês façam uma frente para que o prefeito abra novos cursos em outros locais e que não seja só feministas, para qualquer mulher e para os homens também, porque vai dar mais força, vai dar mais voz para vocês e as centros sociais. Ok? Eu descobri, eu estou fazendo, foi com muita luta que eu consegui essa vaga, demorei seis meses, tive que gritar lá no Tribunal de Contas do Estado para conseguir essa vaga e é muito interessante e se vocês me ajudarem a conversar com o nosso prefeito agora para a gente abrir outras frentes, outros lugares, porque eu descobri que é só uma turminha que está dominando esse curso e não deixa mais ninguém abrir e só elas que estão dominando, entendeu? E eu achei isso horrível e eu não posso, bom, não posso dar mais detalhes. Por gentileza, me ajudem. Você pediu. Ah, sim, sim. Estamos no plano de metas e peço para que vocês, assistentes sociais, entrem online e deem a sugestão, opinião, porque tem uma colega que é assistente social e me pediu ajuda, mas eu como estou em outras frentes, eu estou com os idosos, eu estou com a guarda, eu estou com várias frentes e eu não posso atuar para assistente social também. Então, eu peço para que vocês me ajudem também nesse sentido. Ok? Que vai ter agora o plano de metas agora dia 24, se vocês puderem comparecer, vai ser aqui na câmera, seria ótimo a presença de vocês. Se não, entre e vim online e dê a sugestão, um projeto, uma opinião, porque as assistentes sociais estão desassistidas, estão sem voz. E também descobri que tem um grupinho de três, quatro pessoas usando o nome de vocês, falando, que é da assistente social, usando o nome de vocês e não estão fazendo nada e se elas conseguem alguma coisa, elas desviam para outros lugares. Eu descobri porque eu sou conselheira e atuei o ano passado todinho em várias frentes. Conferência, conselheira municipal e agora eu sou... Assistência ou... Não, não, não. Conselheira participativa municipal, desculpe. E agora eu sou da gestão Dória. Porque eu respeito porque eu sou conselheira, eu trabalho assim, eu só sei trabalhar assim. Se fosse seu pai, eu ia respeitar seu pai. Se fosse seu irmão, eu ia respeitar seu irmão. Não é porque é o Dor, e eu não sou de partido nenhum, gente, pelo amor de Deus. Sou independente, sou feminista e independente. Então, entrem lá online e dê voz para vocês, porque vocês estão precisando. e eu acho que dependem, as nossas crianças, os nossos jovens, eu acho que a maior parte depende da assistência social. No atual momento, na dificuldade, do problema que nós estamos, não vamos pensar o que ele passou, o que deixou de passar. Vamos pensar daqui para frente. E eles dependem de vocês. Ok? Olha, é o seguinte, as três questões são bem importantes e elas se interligam aí. A minha sugestão é o seguinte, qual é a sequência, na quarta-feira, o que a gente vai dar de sequência nessa questão do direito da criança e adolescente? Nós vamos falar das violações contra a criança e adolescente. Então, a minha sugestão, até porque o esvaziamento e os horários, é que a gente retome daí, para a gente ter a participação de todos. E a gente, então, vou estar registrando aí, a gente retoma as três questões. E a partir daí, então, a gente vai, fecha esse bloquinho da questão das violações e das medidas socioeducativas. Depois a gente vai falar do trabalho infantil, da violência doméstica. Ok? Podemos fazer assim? Para a gente não perder, já que se a gente não tivesse mais um dia, a gente ia dar conta de responder rapidinho aqui, mas já que a gente tem a quarta-feira, a gente retoma, pega daí. Combinado? Então, até quarta-feira, viu? Isso. Isso mesmo. Senão, não é democracia, não é? Tchau, professora. Obrigada. Foi excelente a aula. Até quarta-feira.